Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Começando mais um vlog. Eu acabei de tomar café, então gravei pra vocês. Na verdade, eu acabei de decidir que eu ia começar um vlog, né? Falei, então vou ligar aí o celular. Bom, tomei um café, eu fiz um pão na máquina, né? Igual aquele que eu mostrei no vlog anterior. Fiz ontem à tarde, pra gente tomar um cafezinho da tarde, aí ainda tem, né? Pra hoje. E agora, vou lavar uma louça, uma loucinha. Na verdade, eu vou mais guardar do que lavar, né? Que tem a louça de ontem, que tá dentro da máquina. Eu levei as crianças pra escola já, agora é nove da manhã. Hoje eu não fui na academia. Na verdade, essa semana eu não consegui ir. E aí ficou mais esse dia mesmo, né? Hoje, sexta. E aí eu falei, ah, não foi um dia só. Gente, é difícil, né? Depois que eu me tornei mãe, eu não consigo fazer como... Eu não consigo ter uma rotina como antes, né? Eles são pequenos e as coisas vão acontecendo. E eu vou fazendo quando dá, né? Exemplo disso é a academia. Não consigo ir todo dia como eu ia antigamente, né? Antigamente, quando eu decidi ir ali fazer uma academia, alguma coisa assim, Eu conseguia ir de segunda a sexta. Eu sou do tipo que leva a sério. Eu ia realmente de segunda a sexta, né? Todo dia. Mas agora, já não consigo mais. Ai, acho que tá ruim aqui, né? Essa semana foi uma semana muito difícil pra mim. Pra mim, mas pras crianças também. Porque os dois ficaram doentes. Começou o Benjamin no início da semana. Vomitar e tal. Então, febre. Aí, já entrei em contato com a pediatra deles. E ela mora... Aqui é a minha vizinha, né? Ela mora aqui no condomínio. Ela é pediatra. E eu conheci ela quando a gente mudou pra cá mesmo, né? E aí, já falei com ela no WhatsApp. Aí, o consultório dela é bem pertinho daqui, né? Aí, já levei o Benjamin lá. Aí, ele já entrou... Ela já entrou com a medicação. Antibiótico. Aí, no dia seguinte, foi a vez do Isaac. Porque é aquela coisa. São irmãos, né? Eles pegam tudo. E... Então, essa semana foi tensa. Eles faltaram da escola e tal. Eles estavam em casa. Aí, eu tive que cuidar deles. E febre. Tudo aquilo, né? Que eles estão com infecção na garganta. O Isaac é garganta e ouvido. Então, eu não tinha como sair, né? E aí, ontem que eles voltaram pra escola, eu tinha muita coisa pra fazer em casa. Então, eu não fui. E hoje é sexta. Eu não vou, né? Também. Último dia da semana, eu não vou. E é isso. Na semana que vem, eu retorno. Eu falo isso pra ninguém pensar que, né? A vida do lado de cá é perfeita. Eu também tenho os meus perrengues, como vocês aí. Tirei um dia pra mim. Um dia não, né? Algumas horinhas. Daqui a pouco eu vou fazer minhas unhas. Semana começou, assim, bem quente. E aí, de quarta à tarde pra cá, esfriou radicalmente, assim. É uma mudança de tempo. Muito... Muito, sabe? Rápida, muito brusca, assim. Acho que é isso que faz as crianças também ficarem doentes, né? As crianças e a gente também. Tá difícil, gente. As queimadas, né? Teve dois dias aqui na minha casa. Não em casa, né? Mas aqui em volta, que tava com queimada na madrugada. E a gente dormiu com aquele cheiro de fumaça. E nós aqui somos muito alérgicos. Então, pensa como que nós ficamos, né? O Isaac também é bem alérgico. Nisso, ele puxou a mim. O Alexandre também é. É, mas acho que eu sou ainda mais. E graças a Deus, o Benjamim não é muito assim, sabe? Ele é alérgico, não. Ele não tem esses problemas como o Isaac e eu, né? Então, imagina como que a gente ficou, né? Tá difícil, gente. Aí, deixa eu ver um pouco e tal. Mas eu acho que precisa de mais chuva ainda. Mais chuva, porque como o tempo tá... A chuva que deu é pouco ainda, sabe? Precisa de mais. Vou guardar o pãozinho. Lavar essa louça aqui. E guardar essa louça aqui também. Ontem foi dia de faxina. Então, a casa tá super limpa. Graças a Deus. Hoje eu tô sossegada. Hoje eu tô tranquila. Tem também comida na geladeira, né? Pra janta depois. Porque hoje eu não vou almoçar aqui. Então, tá tudo certo. Pra eu poder sair. Ó, gente. A lava-louça lava super bem. Eu já sabia, né? Porque eu já tinha outra da Electrolux. Na verdade, eu sempre tive lava-louça. Minha mãe sempre teve também. Então, é um item, assim, que a gente não fica sem. E sempre quando me perguntam, eu recomendo de verdade. Quem estiver construindo, quem estiver reformando, Deixa o espaço pra lava-louça. Aí, na cozinha de vocês. Porque vale super a pena. Eu pretendo fazer uma resenha dessa aqui também. Fora sinceridade, né? Não mudou muita coisa da outra, né? Que eu tinha. Então, quem estiver com pressa pra assistir resenha. Estiver aí decidindo. Eu só assisti a minha outra resenha lava-louça. Vocês colocam aí no YouTube. Na barra de pesquisa. Lava-louça guia feminino. Que já aparece. É uma resenha que foi bem assistida. Esses dias eu fui olhar. E tava, acho que, com 60 mil visualizações. Um vídeo que deu certo. No vlog anterior, eu comentei que eu tinha comprado uma cama. Né? Chegou. A entrega foi super rápida. E eu tinha falado pra vocês que eu comprei um box baú. Pro Isaac, né? O colchão já tinha. Que é de casal. Não vou mostrar o quarto dele, não. E vou mostrar a minha cama. Porque também é tudo igual, né? Só muda os tamanhos. E a cama, King, pra mim, né? Pro meu quarto. E aí chegou, gente. Tô bem feliz, satisfeita. Ainda falta ainda algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês. Mas assim, tô amando. A entrega foi rápida. A gente comprou na loja Ortobon. Acho que é o Ortobon. Do Shopping Tamboré. Né? Então, eu podia ter comprado por internet e tal. Mas, como é colchão, eu queria comprar pessoalmente mesmo. Na loja física. Igual travesseiro, gente. Porque certas coisas eu não gosto de comprar online. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Hoje tá fazendo uma semana que entregou. E aí tem uma semana que a gente tá usando. A gente tá gostando. Nossa, no início eu estranhei bastante o tamanho. Eu achei muito enorme, assim. Sabe? Muito maior que a outra Queen, né? Mas assim, é uma delícia. Coisas boas a gente acostuma rápido, né? E assim, você dorme sem se encostar na outra pessoa. É bem espaçosa. Dá pra nós quatro deitarmos, gente. É muito grande mesmo. Muito grande. E aí tem a TV aqui, né? É que a gente não fez isso ainda. Mas dá pros quatro deitar aqui e assistir TV. Gente, ó. Ela é bem grandona. É que no vídeo talvez não vai dar pra ver se é o tamanho. Mas ela é bem grande. Bem maior que a outra. E eu gostei. Que agora ficou bem... Eu acho que ficou bem proporcional pra essa parede. E ainda deu espaço pras duas mesas de cabeceira. Que futuramente eu pretendo trocar, né? Mas isso não é... Eu não vou fazer isso agora. Por quê? Porque eu não tô reformando o quarto, né? Eu só troquei a cama. Mas no futuro... Como eu já falei pra vocês que eu vou fazer o close. Eu quero fazer tudo igualzinho. Tudo combinando. Tá sem a cabeceira. Eu comentei com vocês que eu ia comprar os módulos da Shopee. E colocar aqui eu mesma. Mas como eu já tinha também mostrado pra vocês... Que esses dois interruptores aí iriam me atrapalhar, né? E aí agora eu resolvi comprar uma cabeceira pronta mesmo. Eu já tô olhando na internet. Acho que isso aí eu vou comprar pela internet mesmo. Já vi umas bem bacanas, né? E aí eu tô... Agora eu só preciso decidir a cor. Se eu quero cinza ou bege, assim, creme, sabe? O problema do bege, do off-white, é que suja muito. Igual a outra que eu tinha. Já tava manchada, assim. Tem que chamar aquele pessoal pra limpar. O pessoal que limpou as cadeiras, né? Eu decidi que eu vou comprar a cabeceira pronta. Porque aí os interruptores ficam atrás da cabeceira e não atrapalha. Porque eu só enfio a mão assim rapidinho. E apago ou acendo a luz. Igual era com a outra mesmo. Não atrapalhava. Então, é isso que eu vou fazer. E aí, se eu pretendo caprichar, né? Comprar uma... Uma... Uma cabeceira bonita, né? De boa qualidade. Porque aqui vai ficar aí por um bom tempo. Pra acompanhar o restante aí da reforma do quarto depois, né? No futuro. E eu vou comprar a cabeceira junto. Aí eu não sei. Eu tô decidindo ainda se eu quero um baú. Ou um... Ai, gente. Como chama aquilo? Esqueci o nome. Eu esqueci o nome. Mas é tipo um banco assim, sabe? Que eu esqueci... Nossa, eu esqueci o nome. Fugiu a palavra. Vocês sabem que eu já tenho um baú. Só que aquele de madeira, gente, é muito pesado. É inviável, sabe? É perigoso pras crianças e tal. Eu não quero... Acho que não vou colocar ele aqui. Eu vou comprar um outro mesmo. Que mesmo se bater assim, né? Na mão, assim... Não vai machucar, sabe? Porque aquele lá é madeira maciça. Isso aí é pesado demais. Eu tenho medo. Então, eu quero comprar também um todo estofado. Que aí vai combinar com a cabeceira, né? Eu já vi que vende, assim, sabe? De duplinha. A cabeceira com o baú. É isso que eu vou fazer. Aí as coisas de cama. As roupas de cama, assim, do dia, né? Quando a gente vai dormir e aí tira tudo. Aí eu pretendo guardar no baú. Pra não ficar essa bagunça aqui, né? Igual tá agora. Essa parte aqui do box eu escolhi no corino. Acho que é corino. É coro ecológico. E na cor cinza. Embora que depois eu vou comprar a saia, né? E vai tampar. Uma coisa que vai aparecer. Mas eu escolhi escuro mesmo. Por causa de sujeira e tal. E eu vou mostrar pra vocês o espaço que tem aqui, gente. No baú. Eu vou até usar as duas mãos porque é bem pesado. Então, não é uma coisa que dá pra ficar abrindo. E fechando toda hora, né? Tem que abrir uma vez, guardar e pronto. Porque é pesado sim. Eu acho que com o tempo dá uma melhorada, né? Fica mais fácil de abrir. Agora pra fechar é bem leve. Só abaixar assim que faz, né? Aquele movimento assim. E amortece e fecha. Ai, gente. Ó, eu erguei aqui. E é muito grande. Cabe muita coisa. Não coloquei nada ainda. Porque como as crianças estavam no antes, eu não consegui nem mexer nisso. Eu quero organizar com calma, né? Aqui e o do Isaac lá também. Mas assim, tem espaço demais. Então, pra quem mora num apartamento, é ótimo. É uma beleza. E aí, como é king, é bipartido, né? Eu não sei se o queen é assim. O casal, que é do quarto do Isaac, ele é inteiro assim. Ó, pra fechar é muito mais fácil. É pra abrir mesmo que fica pesado. Já tomei banho. E tô aqui me arrumando, né? Vou maquiar, mas antes já vou colocar meus acessórios. Meu skincare. Esse final de semana, eu pretendo fazer um vídeo. Eu pretendo fazer um vídeo de uns produtos novos que eu tô usando. Eu mudei o skincare, né? Na verdade, eu não mudei. Eu incluí produtos. E eu acho que eu já tô sentindo efeito. Então, eu vou compartilhar com vocês, né? Num vídeo de compras. Aqui nos meus vídeos de compras, vocês sabem que a maioria das coisas que eu mostro, eu já usei, né? Porque como eu deixo acumulando, então eu já vou usando. Principalmente coisas de beleza, né? Cabelo, maquiagem. Dificilmente eu espero pra gravar. Então, vou compartilhar com vocês esses produtinhos novos que eu tô usando e que eu já tô sentindo resultado já, principalmente na textura da pele. Eu acho que tá mais uniformizada. Ainda tenho as manchas e tal, mas é tudo um processo, né, gente? Não é coisa de uma semana, né? A gente tem que ir usando, usando. Já tem que ser bem certinho mesmo na rotina pra gente poder ver o resultado. E eu vou ver aqui, porque eu acabei de receber um WhatsApp do salão. Deixa eu dar uma olhada. Fiz aqui meu skincare. Agora vou passar o meu óleo no cabelo. Passando esse daqui, ó. Eu passo bem pouquinho, porque meu cabelo é oleoso, né? Vocês vão ver meus cabelos mais assentadinhos, mais alinhados, é porque ontem eu fiz botox nele. Botox é uma química, né? Mas é bem menos agressiva que a escova progressiva, por exemplo. Então, como eu já tava um tempo, uns meses sem fazer, minha raiz já tava ruim, assim, sabe? Já tava difícil. E agora, com a caberia, que eu lavo o cabelo todo dia, tava ficando muito difícil pra mim. Tava dando mais trabalho. Então, resolvi fazer ontem. Por isso que eles estão mais alinhados. E quando eu secar, eu mostro pra vocês como é que fica, né? Fica um liso mais natural. Não fica muito esticado, não. Gente, eu vou fazer a maquiagem, porque eu tô um pouco atrasada, né? Então, hoje eu não vou ficar mostrando passo a passo, tá? Daqui a pouco eu volto. Bom, gente, estou prontíssima. Coloquei minha jaqueta. Tô com uma saia. Uma saia nova da Renner. Ó, é assim. É tamanho mid, né? E de tênis. E é isso. Bom, tô indo lá. Ah, sim. Eu ia mostrar o cabelo, né? Como é que ele ficou, ó. Tá bem soltinho. É um liso mais natural, né? Não fica aquela coisa esticada, assim. Por isso que eu gosto muito de fazer Botox e não progressiva, porque é bem menos agressiva por cabelo. E dá um brilho, né, também. Aí eu coloquei meus acessórios, a minha life, as semi-joias, né, que eu vendo. E de brinco, coloquei um brinco bem pequenininho, assim. Bem... Esqueci do colar, mas agora não dá tempo. Tô indo. Que agora é 15h pra meio-dia, e meu horário é meio-dia. Gente, acabei de fazer a unha. Ficou assim, ó. Fica aqui, sei lá, parece que tá um pouco escuro, ó, mas acho que agora tô dando pra ver melhor. Usei aquele rosa escuro da OPI. Aquele meu esmalte favorito, né, que eu sempre mostro pra vocês. E como a minha unha tá grande, deu pra fazer amendoada. Que eu amo esse formato. Acho que dura bem mais o esmalte na unha. Agora eu vou dar uma volta aqui, vou na Riachuelo, depois eu acho que vou na C&A, pra dar um tempo de secar, né, bem o meu esmalte, e depois eu vou comer alguma coisa. Como tomei o café um pouco mais tarde, hoje eu não tô com muita fome ainda. Porque agora é 1h da tarde, né. Eu vou comer algum lanche lá pras 2h30. Pessoal, já comi um lanche, agora já tô na hora do café. Tô aqui na Copenhague. Fui em algumas lojas, como o Reino, Riachuelo, C&A, mas não comprei nada. Só vi mesmo. E comprei algumas coisas aqui. Chegando em casa, eu mostro pra vocês. Pessoal, estamos em casa. Já busquei as crianças, a Alexandre já chegou. Nós já tomamos banho. Vou mostrar pra vocês o que que eu comprei lá. Isso aqui é a lata de leite, né, do Benjamin, que eu comprei na farmácia. Comprei chocolate para o final de semana, ó. Crianças tinham pedido chocolate, né, e tinha pedido aquela língua de gato, mas não tinha. Aí eu comprei essas barrinhas, assim, de chocolate ao leite. Comprei umas coisinhas aqui na MacBella. Acho que é outra coisa. Absorvente, né? Tava num preço bom lá. Aí eu comprei, porque eu tô precisando. E aproveitei. Aí eu comprei esses três minutos milagrosos aqui da Pantene. Faz muito, muito tempo que eu não uso, né? Aí encontrei lá. Eu nem sei se saiu de linha e agora voltou. Não sei. Eu tô bem por fora, assim. Eu usava muito da Dove, né? Mas a Dove saiu de linha, né? Então eu comprei da Pantene. Vamos ver se continua bom, né? Esse aqui é o de hidratação. Aí comprei um lencinho obedecido. E comprei dois cremes para os meus pés. Ó, comprei esse aqui que é um esfoliante para os pés. Nossa, a TV tá bem alta, né? Então, esse aqui é de ureia. Ó, tem ureia, tá? E esfoliante também. Ai, gente, tinha tantos lá que eu nem conheço, sabe? Essas marcas. Só comprei lá um. E esse aqui que eu comprei é de mousse e de parafina. É um hidratante, né? Dá pra colocar nas mãos, nos pés, né? Espada de pés e mãos. Suaviza a pele ressecada e evita perca de água térmica. Eu já uso, né? Já tem um tempo. Mousse de parafina. Só que eu até tenho um pouquinho aí, só que o meu é com coco. E aí fica um cheiro forte, às vezes, sabe? E essas temporadas de alergia, eu não consigo usar. Então, a minha manicure falou que tem sem cheiro, né? E aí comprei. E esse aqui é da marca Labotrate, Labotrate, da linha Pro, né? Profissional. Esse aqui foi mais carinho. Esse aqui foi R$44,00. E esse aqui, se não me engano, foi R$29,00. Aí foi isso, gente. Ah, não. Tem mais um item também que eu encontrei lá e comprei. Que é o pó solto da Karen Bachini. Que é um dos lançamentos dela, né? Lá tinha a base e tudo, mas eu não experimentei, não. Porque, pra falar a verdade, eu não assisti a resenha da base. Então, eu só comprei o pó mesmo. É um pó rosa. Vai ser o linha aqui que adapta em todos os tons de pele. Na verdade, ele é rosa, mas na pele ele fica translúcido, né? Bom, agora eu vou preparar uma vitamina de abacate pra nós. Mas especificamente pro Isaac, né? Que tá com vontade. Vou usar aqui... Gente, eu tô amando esse liquidificador. Amando. Ele é muito potente e rápido, sabe? Prepara as coisas nele. E por ele ser assim, ó. Aqui é menor. Aí vai abrindo assim. Então, mesmo que a gente vai preparar pouca coisa aqui, ele funciona muito bem, sabe? A Benjamin ligou a música. Então, mesmo mostrando pouca coisa, por aqui ele ser menor, aí funciona muito bem. diferente do meu outro, né? Que antes ele era inteiro assim, grande, né? Então, aqui embaixo, quando era pouca coisa que eu ia fazer, não batia muito bem. É abacate. Vou fazer pro Isaac. Ó. O abacate tá bem maduro, né, Benjamin? Tá vendo aqui, ó? Ó, ó. Que delícia! Eu ia fazer um guacamole, mas nem sobrou abacate, porque o Isaac não pode ver o abacate na fruteira. O outro já pegou o banquinho, vem. Você vai ver aqui, mas já não vem, cara, então. É o banquinho. Você vai ver? É. Vem. Tá bom, hein? Onde eu vou ficar? Que delícia! Abacate. Ó o caroço aqui, ó. Até que é silencioso, né? Mas tá no nível 1. Jamin, o que você quer ali? Bolo! Bolo? É chocolate. É chocolate? Bolo! Pega, então, seu pratinho. O segundo não. Pega um pratinho. É. Uma tigela do Mickey. Uma tigela do Mickey? Um Mickey. Vá do Mickey. E a sua camiseta? Mostra a sua camiseta bonita. Camiseta. Ai, que lindo! Que bom! 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 Especialista de leve. Pois é, já tô sabendo pra quem que você compra. Fala que é pras crianças. É. Mas não é pras crianças. É pras crianças, né? Ah. Uhum. Dizem que é pras crianças. É, diz que é, né? Pras crianças. Mas tô vendo aí, ó. E essa peça aqui é que termina a pista. Porque tá bom lhe parar. Vai, Benjamin. Joga pra você ver o que acontece. Vai, ó. Nossa! Viu? Ah, que deixa eu ver o seu. Nossa! Que grande a sua pista. Vai. Joga pra você ver o seu. Joga pra você ver o seu. Estranzinho. Ai, tá bom lhe. Ah, uai! Campeão. Um creleço de pavão. Acordamos. Acordamos no sábado. Eu quero. Quero vermelho. Quero vermelho. Quero vermelho. Agora já é quase três da tarde. Tô aqui me arrumando pra gravar um vídeo. É... Não filmei, porque não tinha nada diferente pra filmar, né? E tal. Não fiz nada demais. Eu arrumei umas baguncinhas pela casa. Coloquei roupa pra lavar. Peguei roupa do varal. Aí nós almoçamos. Agora as crianças estão no barquinho. E... Eu tomei banho. Hidratei meu cabelo. Sequei. E aí resolvi fazer um vídeo. De comprinhas. Sabe? Comprinhas assim de... Tem roupa. Tem maquiagem, né? Cosmético. Essas coisas. E aí... Tô maquiando aqui. Passando meus produtinhos, né? Primeiro skin care. Agora... É tipo um primer, né? Que é aquele Forever Glow Star Filter. Da Dior. Eu acho que eu passei muito. Deixa eu espalhar aqui. Ele dá uma melhorada na textura da pele. Dá uma leve corrigida. E dá um glow, né? Ele tem um brilhinho assim. Não brilha. Ele é cintilante, sabe? É pra deixar a pele com glow. É o nome dele, né? Star Filter. Tipo assim. Passar um filtro na minha pele. Forever Glow. Gente, eu não gosto de passar nada com a mão. Dá um nervoso, sabe? Eu não gosto depois dessa sensação assim, né? Da mão suja. Que não é suja, né? É produto. Mas eu não gosto. Ó, fica super discreto. Muito discreto. Mas a pele fica com glow, sim. É tipo um glow natural, sabe? Vou passar essa base aqui. Que é a Forever Natural Nude. Essa aqui eu não uso muito. Eu uso mais a outra. Mas eu vou passar essa. Que eu gosto também. Vai ficar um aspecto natural. E aí depois por cima eu passo o corretivo pra corrigir. Porque é uma base muito leve, né? Pode parecer clara aí no vídeo, gente. Mas não é. E ela dá uma adaptada, sim. As bases da Jor. Na minha pele, elas escurecem um pouco. Conforme o tempo vai passando, né? Então, a minha cor é a 2N. Mesmo estando mais bronzeada, ainda é 2N. Porque depois dá essa adaptada. Uma vez eu comprei a base na cor 3N. Nossa, ficou muito escuro pra mim. A ponto, assim, de não conseguir usar. Eu recebi um recado agora. Ai, bati meu cotovelo. Recebi um recado agora. Da Tatá, Tatá Polly. Ela disse que a filhinha dela, de 9 anos. Diz que gosta muito de mim. Que me assiste, né? E que ela gosta principalmente da parte que eu tô me maquiando, né? Porque ela gosta de maquiagem já. Maquiagem já. É, falei certo, né? Então, a filha dela chama Maria Valentina. Que eu queria mandar um beijinho pra ela. Um beijo pra você, Maria Valentina. Nós já temos algo em comum aí, que é gostar de maquiagem, né? Eu fui gostar de maquiagem mais, assim, pra adolescência, sabe? E meus primeiros itens de maquiagem eram gloss da Avon. Sabe aquele que vinha na embalagem de vidro? Então, aquele lá. Que eu lembro até hoje. Custava R$6,90. Na época que R$6,90 era dinheiro ainda, né? Então, aí eu usava gloss e máscara de cílios da Avon também. Tudo da Avon. Aí, eu usei por muito tempo aquele gloss de tutti-frutti. Depois tinha o de menta também e o de morango. Mas o meu favorito era tutti-frutti. E aí, depois, mais velha, eu fui usar mais gloss mesmo. Com brilho, com mais cor. Tinha um da Avon que eu acho tão lindo. Eu olho as minhas fotos, né? Mais nova, eu lembro dele. Que ele ficava um tom de rosa, assim. Muito lindo, com brilhos dourados, assim. É inesquecível, sabe? E aí, eu tinha, que é 16 anos, né? 17, 18. Foi aí que eu comecei a usar maquiagem. Mas eu comecei a usar base mesmo. Mais velha. Eu lembro que eu fiz... Assim, quando eu tinha festa, eu era madrinha, alguma coisa assim, eu usava maquiagem e tal. Eu fazia minha maquiagem maquiadora. Profissional. Mas eu mesma maquiar, eu comecei, gente, depois que eu casei. Olha só. Eu casei com 24 anos, né? Foi depois que eu casei que eu lembro que eu passei no Boticário e fiz uma compra. Que, como eu não tava praticamente sem nada de produto, nessa época, né? Aí, eu fiz uma compra. Aí, comprei base, tal Boticário, blush, contorno. Acho que já tinha contorno na época, né? E aí, foi lá que eu comecei a maquiar. E aí, eu também comecei a assistir mais YouTube. Tudo no meu primeiro ano de casada. Nessa época, eu comecei a assistir YouTube. Aí, começou, né? Bastante vídeos no YouTube de maquiagem, de compras de produtos de beleza. E aí, eu me encantei. E aí, comecei a usar mesmo. E comprar. Foi aí. Então, o YouTube, né? Tem uma boa parte aí disso. Esse meu amor pela maquiagem. Aí, eu lembro também que nessa época chegou a Sephora, né? Eu acho que chegou nessa época aí. Aí, eu lembro até hoje. Primeira vez que eu entrei. A minha primeira compra na Sephora. Que foram dois batons da MAC. Mas, foi comprar online, né? Eu comprei o Plisme e o Kaida Sexy. Gente, hoje eu não compraria esses batons. Eu tenho o Kaida Sexy ainda. Mas, ele fica muito claro pra mim. Não gosto. Eu tenho ele por um apego, assim... Emocional, né? É a minha primeira compra. Mas, o Plisme, eu já até doei. Eu dei pra minha irmã, porque... Ela é mais clara que eu. Aí, fica bom pra ela, né? Mas, pra mim, não clica. Tô procurando aqui. Vou passar esse corretivo aqui. O de sempre. Mas, antes, eu vou passar uma maquiagem nos olhos rapidinho. E não vou ficar falando muito, né, gente? Então, vou ficar uma boa parte do vlog aqui. Eu não sei se todo mundo gosta. Acabei de gravar o vídeo de comprinhas. Tô usando esse negócio aqui de luz, ó. Esse aqui é o mínimo, né? Ó, dá pra iluminar mais ainda. Mas, eu usei no mínimo mesmo. Pra não ficar uma luz estourada, sabe? Então, eu usei assim. Ai, eu tô com problema de tripé. A gente fica comprando um tripé baratinho, mas... Né? Depois vai quebrando tudo. Na verdade, eu tenho que investir num bom. Não tem jeito. E é isso, gente. Agora, eu vou... Não vou sair. Vou ter que tirar essa maquiagem, que eu gostei bastante. Na verdade, nem vou tirar. Vou ficar com ela aí até o final do dia. Eu só vou trocar aqui a minha camisa. Eu vou lá pra cozinha. Pretendo fazer um bolo, né? Pra gente comer. Acho que a gente não vai jantar. A gente vai mais, assim, comer um lanche. O lanche que eu falo, se é um pão. Uma coisa assim. Sabe? E tipo um café, assim. Um café mais tarde, sabe? A gente faz muito isso no final de semana. A gente não janta, né? A gente come um lanche. E nem sempre a gente encomenda as coisas. A gente faz assim também. Come um pão, com um recheio diferente. Comprei pâté de atum, então tem pâté. A gente come com torrada também. E eu pretendo fazer um bolo pra não perder as laranjas que estão lá na fruteira. Mas eu também tô com vontade de comer um bolo de limão. Então, não sei ainda. Vou pensar se é de laranja ou se é de limão. Pessoal, domingo. E eu tô aqui fazendo o nosso almoço. Ontem eu acabei que não fiz bolo nenhum. Não fiz bolo nenhum. Nem de laranja, nem de limão. E hoje eu vou fazer um bolo de chocolate. E hoje eu vou fazer um bolo de chocolate. Vou fazer um bolo diferente hoje. Aí eu mostro pra vocês, tá? Não muda muita coisa daquele bolo que passei a receita pra vocês. É praticamente igual. Mas só muda um pouquinho. O que muda é a calda. Eu descobri uma calda bem legal. Que deixa o bolo bem molhadinho. E eu vou fazer esse bolo porque as crianças têm que levar amanhã na escola. Eles não vão ficar comendo bolo de limão, laranja. Não adianta, né? E como é amanhã, começa a semana da criança, né? Por causa do dia das crianças. Então, eu vou fazer... Eu vou fazer esse bolo. Pra eles poderem levar. E aí eu mostro pra vocês. Tá? Bom, hoje o dia tá bem quente. Tá... Parece que é 28 graus. E eu já passei um paninho aqui na cozinha. Com um mop spray, né? O Alexandre tá de bicicleta. O Alexandre tá na bicicleta com as crianças. E eu tô aqui fazendo almoço. O almoço tá assim... Tá de pronto, sabe? Porque eu tinha adiantado um pouco ontem à noite. Ó, aqui já tem o feijão. Tô fazendo o arroz. Pra ficar fresquinho. Vou fritar um filé de frango. E vou fazer batatinha frita também. Pessoal, nosso almoço pronto. A batata eu fiz na airfryer. O frango... Filé de frango eu já fritei mesmo, né? Aí suco de morango. Os copinhos deles aqui. Que eu já vou pegar. Os pratinhos deles. E arrozinho e feijão. Aqui tá a nossa mesa montada. Não tem guardanapo. Peguei esse aqui que veio junto no iFood, sabe? Uma encomenda nossa. E eu não tenho guardanapo. Essa semana eu preciso ir no mercado urgente. Gente, porque já tá faltando bastante coisa. A lista de compras na Alexa já tá ficando gigante. Gente, voltei aqui. Depois de muitos dias. Mas eu estava editando esse vídeo. E eu vi que... Eu esqueci de finalizar. No final ficou um pouco estranho, né? Assim, parece que deu uma cortada. É porque deu mesmo. Eu não consegui terminar ele. Eu ia fazer uma receita. E aí, acabei que nem mostrei direito e tal. Então, acabei que nem coloquei, né? No vídeo. E aí, também passou muitos dias e eu não finalizei. Aí, ficou estranho. Aí, por isso que eu tô voltando aqui. Um outro dia. Já quase que final do mês já. Pra finalizar esse vídeo. E eu consegui postar ele, né? Mas deixa eu falar pra vocês o que que aconteceu. Naqueles dias lá, teve uma chuva muito forte. Na minha cidade. Aqui na minha região, né? São Paulo também pegou várias cidades, né? E a minha... Eu moro em Cotia, né? Foi, acho que, a cidade mais afetada. Que foi uma chuva muito forte. Mas com uma tempestade de vento, né? Foi um temporal, assim. E o vento chegou, acho que, a cento e poucos... Esqueci agora. Não sei se é cento e seis, cento e sete. Uma coisa assim. Quilômetros por hora. Ventou muito, muito. Não foi a cidade inteira. Foi mais essa região central, sabe? A casa da minha mãe. Onde ela mora, né? Onde eu moro também. Aqui na Granja Viana também. E, assim... Eu nunca vi coisa igual. Nunca vi coisa igual. A gente tá impactado até agora, sabe? E... E foi, assim... Numa noite. Foi de repente, gente. Tava tudo bem, assim. Nem parecia que ia chover. E muito menos que ia dar uma ventania daquele jeito. E fez muito estrago. Muito. Na cidade, né? Nessa parte, na região, assim, do centro. Estragou muita coisa. Teve morte. Foi uma coisa horrível. Caíram muitas árvores. Muitas casas destelhadas. Né? Destelhou casas. Quebrou vidros, né? Das janelas. Voava telha, janela. Pra tudo quanto é lado. Onde eu moro, né? Lá em casa. Caiu muitas árvores. Muitos galhos também, né? Teve árvore, assim, que não caiu. Mas caiu galho grande, né? Caiu muitas folhas de palmeira. É... Estragou muita coisa lá em casa, né? E aí, teve toda aquela sujeira pra limpar. Foram muitos dias. Na verdade, agora que o jardineiro, acho que, terminou de limpar, sabe? Mas, mesmo assim, tá lá o entulho pra retirar. Porque a gente não consegue colocar no lixo, né? Vai ter que chamar um caminhão pra tirar. Pra vocês terem ideia, assim, do tamanho do estrago, né? Caiu uma... Um galho. Uma árvore, assim, bem... Grossa, assim, né? O tronco bem grosso. Na lavanderia da minha sogra. Entrou, assim, pelo telhado. Destruiu o forro. E ficou parada, assim, na lavanderia. Teve casas lá que... Caiu... Caiu árvores, né? Nas casas. Mas, graças a Deus, ninguém se machucou. Na minha casa, queimou a minha TV. Da sala, né? Um prejuízo aí. Mas, foi só isso, assim. E... O que que aconteceu? Ficamos muitos dias sem luz, né? Sem energia elétrica. Muitos dias sem energia elétrica. Todo aquele estrago pra arrumar. Comida estragando na geladeira. Aquela correria toda, consertando o telhado. Porque também estragou... Caiu, assim, um galho, né? No telhado lá do salão, lá embaixo. No salão de festa, lá em casa. Voou a chaminé da churrasqueira. Tava com roupa no varal. Minha roupa foi pra longe, assim. Pra vocês terem uma noção, assim, da ventania que foi. Gente, foi uma coisa, assim, assustadora. Sabe? E muitos raios. Eram muitos raios. O Isaac ficou chocado, assim, sabe? Eu lembro que ele não tinha nem reação. Ele só sentou no sofá e... E vendo tudo aquilo, né? E o Benjamin chorando. E aí foram, né? Vários dias sem energia elétrica, com criança pequena. Eles ficam muito enjoados, né? Principalmente o Benjamin, assim. Porque não tem nada pra fazer. E aí eles vão ficando entediados. Ó, foi uma coisa horrível. Demorou, né? Demorou pra chegar a luz. A energia. Falo luz, a energia. Demorou pra chegar. Teve lugar em que eu tinha que demorou mais ainda. Mas sim, gente. Foi por isso, sabe? E aí emendou isso. Foi a chuva, né? Todo esse estrago pra arrumar. Eu vou aproveitar e vou fazer algumas podas lá também, né? Eu até falei assim. Nossa, graças a Deus que não caiu o abacateiro. Ai, você sabe que eu amo, né? O abacate. Graças a Deus não caiu. Assim, essas... De fruta, assim, né? Que a gente gosta bastante, não. Então, tá nesse processo de limpeza lá em casa, né? Limpeza lá da parte externa, né? E aí eu vou aproveitar que vai chamar caminhão mesmo. E aí a gente vai fazer algumas podas, né? Ai, caíram fios também, sabe? Dentro lá de casa. Tem fio caído. Tem que chamar, claro, pra ir arrumar lá, né? Porque estavam todos os fios caídos lá. A gente ficou sem internet vários dias também. Gente, foi um auê, sabe? E me deu tudo isso. E fiquei muito estressada. Muito. É um estresse grande, assim, sabe? Um estresse, assim, que chega a paralisar. Eu já tive isso algumas vezes na vida. Tive agora de novo. E tanto que eu não consegui voltar. Meu Instagram tá um pouco largado também, né? Abandonado. Não falei mais das semi-joias. Foi por causa disso, sabe? Eu fiquei tão, assim, estressada. Eu não sei se é uma ansiedade também, né? Não sei. E aí eu tive que passar uns dias, assim, fora, né? Das redes sociais. Pra me estabilizar, né? Novamente. Hoje eu tô bem. Hoje eu já vim pra academia e tal. Tudo fluindo, né? Tenho mais um vídeo pra colocar. Não sei se eu coloco essa semana. Mas eu tenho um vídeo aí também. Que já tava tudo gravado, gente. Já tava dois vídeos gravados. E eu, nesse estresse, assim, eu não conseguia editar. Não conseguia fazer nada. Não conseguia sentar no computador. Pra ficar editando vídeos, sabe? Era muita bagunça lá em casa. Pra arrumar. Coisas pra pensar. E aí não deu. Mas é isso. Aqui tá tudo bem. As crianças estão bem. Tão na escola. Também teve um momento aí que o Isaac ficou doente também. Depois, né? Do temporal, ele ainda ficou doente. Então, é muita coisa. Me emendou muita coisa, gente. É por isso, tá? Que eu sumi dessa vez. Obrigada pela paciência comigo, né? Porque eu sumo. Mas eu sempre volto. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.